de Nossa Senhora das Dores aparece derramando lágrimas. O caso ocorreu na Praça Padre Cícero, naquela cidade onde a Santa fica exposta. O fenômeno gerou comoção entre fiéis que rodearam Nossa Senhora das Dores por acreditarem estar diante de um milagre. Temos imagens para você acompanhar agora aqui no programa. Nas redes sociais, internautas ficaram maravilhados com a situação porque Nossa Senhora, e que Nossa Senhora interceda por todos nós, escreveu um internauta, outra falou que me arrepiei toda, olha, é um fato interessante, é algo até curioso, curioso isso que aconteceu lá na cidade de Flecheiras, na Praça Padre Cícero, onde tem a imagem de Nossa Senhora das Dores. Isso aí vai ser objeto de pesquisar. Tem as pessoas que gostam de fazer essa pesquisa, de ver o que realmente aconteceu com esse fenômeno. É uma imagem de gesso, aparentemente é uma imagem de gesso. Mas você acredita em milagre? Claro, tem milagre? Tem. Quem disse que não tem? Claro que tem. Pode ser real? Todo mundo está vendo ali? Todo mundo filmou? A princípio você vê que tem vidro que protege a imagem, mas estava saindo água ali do gesso. E por coincidência do olho, da imagem de Nossa Senhora das Dores. É milagre? Pode ser? Pode. Naturalmente as pessoas vão fazer esse estudo. É um fenômeno? É. Você não passa por aí, você vê em muitas cidades, as praças, né? Homenageiam os santos, Padre Cícero, Santa Quitéria, Santa Luzia, né? E está lá a imagem, está lá quietinha, recebendo as orações das pessoas que creem nessas imagens, né? E aí você vê uma imagem chorando, opa, o que é que houve aí? Alguma coisa tem aí, né? Uma torneira não tem ali, uma mangueira não tem. Não choveu ali, né? E as pessoas filmaram e naturalmente isso aí vai dar pesquisa, né? Tem aqueles especialistas que gostam de estudar os milagres que acontecem. Esse aí pode ser? Pode, por que não? Por que não, né? Mas uma imagem de gesso chorando, sim, o que é que tem? Pode ser um milagre, pode não? Claro que pode ser um milagre. 13 horas 37 minutos.